MC Frog, HN do Alvorada Lançando mais uma novidade pra elas Solta, aqui o bagulho tá avançado Logo eu, o chefe delas Que chama as puta e faz resenha na favela Eu tô mudado, né? Cês não me entendem? É que essa safada faz de um jeito diferente Eu nunca vi Outra sentando malta, tô malandro gostoso demais Que cadê meu olhar? Tapa na bunda, ela tá apanhando o seu bar Quando eu tô filmando e vem Flexionando, flexionando, vem Flexionando, flexionando, vem Flexionando, vem Flexionando, vem Flexionando, vem Flexionando, flexionando, vem Flexionando, 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 vem Ela vem chegando, chamando minha atenção Eu e meus mano e ela e as amigas do bundão Ela vai no chão, ela vai no chão, vai no chão, vai no chão Fazendo doro, doro, do, ela vai no chão Vai no chão, ela vai no chão, vai no chão Fazendo doro, doro, do, e ela vem com a testa no umbigo Vai descendo lente, babar ele todinho na ejaculação Ela vai no chão, vai no chão, ela vai no chão, vai no chão Fazendo doro, do, do, ela vai no chão Vai no chão, ela vai no chão, vai no chão Fazendo doro, doro, do, do, ela vai no chão O foda é que a sentada dela me ganha Me beijo e me arranha, safada, piranha, maltrata De lingerie de 4 em cima da cama Acha que me engana Ela taca a bunda Ela mexe a bunda Ela joga a bunda Faz vagabundo pirar Ela taca a bunda Ela mexe a bunda Na minha cama Ela faz bagunça Essa bandida é maluca Faz vagabundo pirar Ela taca a bunda Ela mexe a bunda Ela joga a bunda Faz vagabundo pirar Ela taca a bunda Ela mexe a bunda Na minha cama Ela faz bagunça Ela joga a bunda Faz vagabundo expirar Oviu, bitch Doggy Hits Doggy Hits Doggy Hits A2M A2M